O que está acontecendo? Já pegamos ele, hein? Fecha a ponte! Vamos lá! Tá alguma coisa, caralho? Mata esse cara, porra! Tapa esse cara agora! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!